Senhoras e senhores, estamos aqui de volta com um jogo do pendura mas não cai, ou cai muitas vezes. Esse daqui é o Heavy Hole, aquele jogo no qual eu tenho que jogar cooperativo com a Nilce e a gente tem que ir pendurando um no outro pra chegar no final da fase. É quase a vida. Vamos lá, Nilce. Caído, peraí. Foi você. Eu sou o azul. A Nilce é o rosa. Essa é uma fase no escuro, Nilce. Que não é bom. Solta o L. Você tá me segurando? Eu tô te segurando, Nilce. Pode ficar tranquila. Ele já me soltou várias vezes, né? Não, não aconteceu nenhuma vez. Vou ter que passar por baixo agora, tá? Por quê? Eu te jogo. Solta o L. Solta o L. Ah, moeda, moeda, moeda. Volta, volta. Esquece a lagartixa, tem que pegar a moeda. Eu não alcanço, eu tenho que segurar ali pra você ir. É o seguinte, eu vou pra lá agora, tá? Por que você tá me soltando? Peraí, peraí, peraí. Eu sei fazer isso. Essa lagartixa tá me dando nervoso. Pronto, tem que pegar a moeda sozinho e depois você tem que segurar na mão da moeda. Calma, eu pego aqui a moeda. Agora você tem que soltar uma das mãos e segurar na mão da moeda. Ele não... Ai, foi, foi. Não, então, porque eu vou chegar do outro lado. Vai, vai, vai. Segurou? Pronto, foi, foi. Vou soltar o L agora. Tá bom, o L, solta. Isso. Tamo indo, Nilce. Tá bom demais a estrega aqui. Mas ele tá escuro, não. Eu tô com medo do que vem pela frente. Nilce, o que vem pela frente é o sucesso. Essa lagartixa, eu vou catar ela. Não, esquece a lagartixa, Nilce. Deixa a lagartixa em paz. Vamos roger ele pra cima. Ah, foi. Você consegue pegar ali? Consigo, consigo. Não, não dá. Vamos pra cima aqui. Isso, isso. Caramba, que casal de sucesso, gente. Você tem que soltar agora, Nilce. Segura ali. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O final, o final, o final. Pera aí, tem que soltar aqui. Vai lá, vai lá. Só vir, só vir. Sensacional. A sociedade é assim que joga. Olha o sucesso. Brasil, olha isso. Novo recorde, 2 minutos e 30. Ninguém segura nós, Nilce. Ninguém. Só a gente mesmo. Vamos lá. Me dá aqui a mão. Me dá a mão. Me dá, me dá. O que você tá fazendo, Nilce? Tentando encaixar a mão. Nilce. Isso, tá valendo. Agora solta o R. Isso. Segura ali embaixo. Isso, pode segurar aí. Tá bom, tá ótimo. Bora aí, eu vou soltar. Pior que dá. Um, foi, vai. Segura. Ih, Nilce, a gente tem que passar aí no meio. Tem um espinho. Pera aí, mas se a moeda estiver ali no canto? Vamos dar uma olhada se tem a moeda ali no canto. A gente vai ter que fazer um lançamento, Nilce. Como você vai me lançar? Tá escuro pra caramba. Desce pra baixo. Um, dois, três e vai. Isso. Vamos ver se tem a moeda ali, Nilce, ali embaixo. Tem, viu? Tem, viu? Olha aqui o instinto de jogo do cidadão aqui, chamado Leon Martins. Beleza? Isso conhece mesmo, né? Pronto. E agora? Agora nós estamos ferrados. Agora nós estamos ferrados, Nilce. Você vai ter que me jogar, Nilce. Pra onde? Pra cima? Pro alto e avante? É, me joga pra cima. Um, dois, três e... Soltei. Ah! Perdeu a moeda. Droga. Você tem que me jogar sozinho ali embaixo, tá? Posso soltar? Não, você não vai soltar. Eu vou sozinho pra cá. Tá. Agora você me solta. Isso. Eu vou pegar lá moedita, aí você segura na moeda. Como, gente? Aí eu já pego o L. Eu vou pular, eu vou pular. Não vai, Nilce. Não vai dar certo. Vou pular. Não vai dar certo. Nilce, segura na moeda. Segura na moeda, Nilce. Pera que eu vou segurar. Isso, pera aí. Pera aí que eu vou segurar. Isso. Conseguimos, Nilce. É, nós só pôs os negócios, cara. Nós só pôs os negócios, cara. Olha isso. Vai. Agora tem um espinho ali, não esquece. Espinho! Segura. Ó, ó, pera aí, Nilce. Como é que você vai passar aqui agora? Eu não sei, Nilce. Pera aí, não, não, não faz isso não. Não faz isso não. Me solta. Não, não, não. Foi. Ó, você vai puxar pra cima, tá? Agora pra eu já não cair ali embaixo do espinho, tá bom? Um, dois, três e... Vai. Puxa pra cima. Isso. Vai, segura, segura. Vou soltar o L um pouquinho. Solta só um pouquinho e segura de novo. Vai, 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 vai. Vai, segura, segura do outro lado. É o L, é o L. É o L que você tem que soltar. É o botão esquerdo. Não, não, não cai, não, Nilce. Você tava bem, Nilce. Levanta. Botão esquerdo. Botão esquerdo, isso. Segura embaixo. Agora toma cuidado que a gente não pode bater ali em cima também, tá bom? Gente, não pode, eu vou ficar paradinha, eu não vou fazer nada, é só te segurar. Vem rastejando. Tá, tá bom. Ai, cuidado, cuidado! Ah! Pô, cair! Yes! Isso aqui é como enfrentar a morte. Exatamente. É o seguinte, vamos pular de lá, Nilce. Aí, a moeda tá ali, ó. Deixa eu pegar a moeda. Não, eu pego ela. Pronto, te ajudei. Sem querer, mas te ajudei. Segura aí com a sua mãozinha. Pronto, foi. A gente tem que pendurar nessa bola aí, ó. Pendurei na bola. Foi. Vou soltar o L. L, L, é a esquerda. Vai. Segurou. Agora eu vou soltar o R. Pegou. Segurou. Agora eu solto o L de novo. Segurou. Peguei, cuidado, que você quer que tenha espinho. Olha isso! Tem muito espinho. Ferrou. Nós vamos ter que ir devagarinho. Solto o L um pouquinho pra descer. Vai soltando. Vai um pouquinho, Nilce. Vai um pouquinho, Nilce. Agora é você que tem que ir um pouquinho. Senão a gente vai ficar com muito braço aí, ó. Eu segurei em você. Não, não vai passar, vai. Eu não sei como é que passa aqui, Nilce. Vai ter que ser assim. Pera aí, pera aí, pera aqui, ó. Eu vou me jogar aqui, tá? Ó, um, dois, três... Faz isso não, meu bem. Você vai cair, você vai morrer. Pera aí. Continua me segurando aí, Nilce. Eu tô tudo segurando. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. A mão L, a mão R tem que ir pra frente. Ai, ai, ai. Pera aí, Nilce. Nilce! Como é que você vai passar agora, Nilce? Vai você, você tem que ir esticando, gente. Tem que ir esticando. Eu vou bem aos pouquinhos aqui no Eric. Não, Nilce, você vai ter que levantar a mão da moeda quando eu chegar aí perto. Cara, impossível. Por que você fez isso? Eu tava segurando, eu não sei por que isso aconteceu. Isso aqui, Nilce. Vai, você. Ah, vem uma ajuda. Vem uma ajuda. Não, Nilce, a gente não precisa da ajuda, vem. A gente precisa, não. Não, não, vem. A gente tá quase conseguindo, Nilce. Isso. Eu vou pegar a judinha. Não, 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 não. Preciso de ajuda não, Nilce. Vai que a judinha. Nilce, é desonroso, Nilce. Vai que não precisa não. Mesmo ajuda. Não, não. Não, ajuda. Mas a ajuda não adianta nada pra passar ali. Eu só preciso chegar mais rápido. Ajuda que não ajuda. Gente. O que que é isso? Me solta. Pronto. Chegou, beleza. Segura a moeda. Aqui, Nilce, ó, vai. Pronto, foi. Segura. Isso. Pera aí, esquerda. Agora eu vou jogar por cima, tá? Ah, não por baixo. Porque por baixo tem espinho. Vai. Solta, Elie. Isso. Agora eu vou pro mesmo esquema. Não adianta nada esse raio dessa ajuda dele. Daqui a pouco vai vir. Você vai me jogar pra cima, tá? Calma, vamos lá. Tudo calminha. Vai, meu cuidado. Ah, o que que você soltou? Por que que você soltou? Porque segura. Segura. Eu vou jogar pra cima. Eu vou jogar pra cima, vai. Empurra pra cima. Isso. Eu vou te falar uma coisa. Você vai ter que descer um pouquinho. Um pouquinho, pode deixar um pouquinho mais, pode deixar um pouquinho mais. Parou. Como é que você vai passar aí, Leon? Com a moeda? Você vai segurar a moeda. Você não solta absolutamente nada. Sua mão está presa. Sua vida está presa a essa moeda. Essa moeda é a sua vida, Nilce. Não, meu bem. Amor é o dinheiro, não leva ninguém a nada. Cuidado. Vai, pai. Cuidado, cuidado. 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 Segura, segura. Você vai ficar nessa posição. Ok. Você tinha que estar mais pra cima. Eu acho que você tinha que ir. Nilce, não vou morrer. Vai. Solta a moeda. Pode soltar. Pode soltar. Foi. Agora você tem que passar pra cá. Só segura pra cima. Fica segurando pra cima no direcional. Vai. Pra ficar com a cabeça colada ali. Isso. Continua pra cima. Não precisa balançar. Agora eu vou soltar o pouquinho R. Isso. Ai, não. Tá bom, tá bom. Tá bom aí. Você vai ter que segurar aqui na mão da moeda, ó. Segurei? Você vai ficar aí, tá? Segura. Segura, segurando pra cima, beleza? Eu vou soltar o R e eu vou andar pra frente. Pera aí, pera só um minutinho que a minha mão tá dando cãibra. Vai. Ai, 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 ai. Vai, vai. Vamos pelo aquele quadradinho ali. Vou soltar o R. Isso. Segura o R. Não. Isso. Só o R que a gente pode soltar. O L não pode soltar de jeito nenhum. Isso. Vai. Ai, meu Deus. Bateu a cabeça. Vai, vai. Agora. Vou soltar o R. R. Ai, nós chegamos. Não acredito. Agora é só você soltar. Pera, pera. Deixa o balancinho acabar. Aí não tem risco de cair fora, tá? Eu não acredito, cara. 18 minutos. A minha mão tá... É sério. Vai, vai. Já tem mais. Que isso, Inácio, morre. Eu tenho que cair. Colocou pro lado. Foi, 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 foi. Isso. Pra que lado que a gente tem que ir? Eu sei. Se a gente parou no meio da fase é porque pra um lado tá a moeda, pra outro tá a chegada. Eu acho que a gente tem que ir pra esquerda. Segura em mim aqui. Segura aí você. Solta o R. Solta tudo que eu tô te segurando. Tá. Solta o R também. Foi, beleza. Vou soltar o R agora. E vou segurar aqui. Tem que soltar o R e o L. Pera aí, pera aí. Segura. Eu tô segurando. Você que tá me segurando. Confia em mim, Leon. Confia em mim. Tá, eu tô confiando. Vai. Não tem nada aqui, não. A gente veio pro caminho errado. Não tem nada. Não, não, não. Sobe aí. Pera aí, pera aí. Segura, segura em algum lugar. Eu vou soltar o L. Calma. Vai, vamos subindo. Vai. Eu vou te inclinar ali pra cima. Beleza. Vou soltar o L de novo. Tá tudo tranquilo por enquanto. Até chegar o raio da moeda. Aí complica. Talvez não tenha moeda nessa fase. Todas tem, Nilce. Você acha que ele vai facilitar pra gente? Vai. Ah, já tá saindo ali, ó. Não, mas não tá moeda, Nilce. Você quer investigar a moeda? A gente cai ali e você procura a moeda. A moeda tá pro outro lado. Vamos passar por baixo. Tá. Vai, solta. Não, não eu. Vem cá, vem cá. Segura na minha mão. Pronto, foi. Tá tudo seguro. Vou soltar o L e vou lá pra cima. Vamos passar por baixo. Calma, vai. Segura. Ah, chama a moeda, Nilce. Chama a moeda. Isso aqui é de boníssima nó. Me segura. Me segura de algum jeito. Aí eu tenho que fazer isso aqui, ó. Pega. Operação complicada. Beleza. Não, mas tá ótimo. Vai. Aí eu vou segurar aqui, ó. Segurei. Por que que você me solta? Segura na moeda, então. Para, 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 para. Agora você solta o seu L. Você vai me segurar? Vou, Nilce. Isso. Segura aí. Vai, vai, segura. Isso. Eu vou soltar o L. Ai, cada pancada. Ih, eu acho que dá pra subir por ali, Nilce, ó. É, eu também acho. Vamos lá, vamos lá. Segura aí. Segurei. Tá. Agora eu vou pra cá. Ah, dá certo, né? Solta o L. Segurou? Tá segurando. É, eu vou soltar. Calma, eu tenho que soltar o L. Tem que falar em voz alta, porque senão erra. Ah, vai lá, alcança, alcança. Ih, Nilce, não vai não. Alcança, alcança. Não vai. Ah, foi. 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 Agora me joga pra cima, eu vou soltar o L. Tá, vai. Ah, foi. Talvez eu não tenha mais o meu dedo de segurar o L. Eu tô morrendo aqui, tá? Minha mão vai ficar uma semana sem mexer. Segura. 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 Tá tudo sob controle. Pera aí. Eu vou segurar aqui. Aí eu vou soltar o R. Agora você vem e segura na minha mão aqui. Isso. Agora. Eu vou soltar o R. Você vai soltar o R, eu vou te jogar pra cima. Segura o R. Eu vou soltar o L. Eu vou pra cá. Isso. Agora você vai soltar. Isso. Pera aí, pera. L, L. Vai. Pera aí. Você solta o L. Pera aí, segura aqui. E se a moeda estiver ali embaixo? A gente não viu. Não é moeda. Laga a moeda pra lá. Tem que pegar a moeda. Segura. Soltou. Vai. Aí eu venho aqui, ó. Segura aqui. Vai. Joga pra cima você. Cadê a moeda, gente? Você viu a moeda? Eu não sei se você viu a moeda. Eu quero, mas eu quero... Então, é porque eu não vim. Pra cima. Vai, vai, vai. Pera aí, J. Pera aí, J. Segurou. Não tô enxergando a moeda ainda não, Deus. É porque é tudo L. Vamos lá. Foi. Ah. Foi. Eu que tenho que soltar. Vou passar por fora. Vai, solta. Beleza. Tudo sob controle. Eu não vi a moeda ainda, Nilce. Eu tô frustrado. Tem que ter a moeda. Vai, vamos pelo outro lado. A vida começa e acaba na moedinha, Nilce. Eu gosto mais cartão de crédito. Não, não tem cartão de crédito pra pegar no jogo, Nilce. Quer ver? Tem espinho. Tem espinho. Mas e a moeda? A gente quer saber da moeda. Vai pra cima, vai. Isso. Vou pro lado que não tem espinho. Isso. Cuidado. Eu tenho que soltar agora. Isso. Eita, nós. Tem espinho. Eita, nós. Pera aí, Nilce. Aqui vai ser curtinho. Solta. Solta. É daqueles... Ih! 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 É aquele. Põe pra cima aqui, ó. Vai. Pode soltar. Pode soltar. Vai, vai. Isso. Segura aí. Segurou. Calma. Quem tem que soltar agora sou eu. Cuidado, 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 cuidado. Ah! Você vai segurar na parede ali atrás, tá, Nilce? Ai, meu Deus do céu. Vai, segura. Segurei. Cuidado, cuidado, cuidado. Ninguém solta a mão de ninguém, vai. Ninguém solta a mão de ninguém. Vai. Cuidado, não vai muito afoito, não. Eu quero a moeda, Nilce. Também. Nesse momento aqui é a luta pela sobrevivência. Cadê o vil metal, Nilce? Vai. Deixa eu vir o metal pra lá. Não, a gente quer a moeda. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai. Subiu aqui. Eu já sei, a moeda tá aqui, Nilce. Eu tô sentindo a moeda agora. A moeda! Ah, garoto! Eu que tenho que soltar. Como é que pega? A gente vai pra cá. Peraí, não. Vou virar pra cá, ó. Calma. Segurou. Vai. Eu que tenho que soltar aqui, vai me jogar ali dentro. Não, não. Cuidado, me joga aqui dentro. Como é que a gente vai fazer? Acho que é melhor, sei lá, pegar. Não, não, foi. Isso. Fica presa, fica presa. Segura. Segura. Eu acho que nós dois temos que pegar a moeda. Solta, solta. Soltei o R. Agora vamos descer um pouquinho os dois. Tá. Pega. Você vai conseguir, eu te vi. Peraí. Vamos junto. Tô segurando. Vai. Segura aqui. Não, não. Segura. Volta com o L pra trás. Volta com o L pra trás. Isso. Segura com o R. Vai. Aqui, ó. É com o R. Isso. Foi. Vai. Sobe um pouquinho. Isso. Foi. Não consegui. Conseguiu. Não acredito. Vai, vai, vai. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Segura. Gente, até amanhã aqui nós vamos ficar nessa fase. Sem pressa, Nilce. A gente chegou até aqui. Uma hora depois. Vem, Leon. Ai, prende o do outro lado. Prendi. Ai, não acredito. Foi. Só L agora, hein. Só L. Vou soltar. Vai. Segura aí, segura aí, segura aí. Não canta o We Are The Champions ainda não. Não, por que você fez isso? Nossa, foi muita sorte, né? Não, foi. Eu salvei a gente. Vai, solta o L agora. Foi. Está preso. Segura, não solta nada. Nada solto. Por favor, Nilce. Segura. Meu coração, não é. O jogo vem com a ajudinha agora. Agora não precisa de ajuda não, rapaz. Agora não precisa de nada, tá? Ah, não é bom ter uma ajudinha. Tudo bem. Chegamos aqui, né? Vai, meu filho. Solta lá, vai. Vai, vem pra cá. Vem pra cá, vai. Eu estou segurando. Solta o L. Solta o L. Não, 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 não. Eu tenho Lé No meu dedinho De tanta tensão 41 minutos Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Inscrevam no canal. Tem dois vídeos aqui na tela. Em homenagem ao nosso esforço, você vai clicar em o agora. Escolha o próximo vídeo que você vai assistir. Eu acho que eu vejo você na próxima. De nada, sociedade. Quase morri Quase morri Mas estou aqui Deixa o like Ai, ai